Vamos falar agora de Olimpíadas. Faltam 71 dias para começar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E o Parque Olímpico está quase pronto. Quase pronto, 98%. Esse é o estágio das obras do Parque Olímpico da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. As estruturas modernas, distribuídas em 1.180.000 m², receberá 16 modalidades olímpicas e paraolímpicas. Nós podemos verificar aqui no Parque Olímpico que as instalações, praticamente todas, estão prontas para o início dos Jogos Olímpicos. Isso nos deixa muito animados e na medida que a gente for podendo mostrar a conclusão e esses equipamentos à população, tenho certeza que o espírito olímpico vai aflorar cada vez mais no brasileiro e nos turistas que pretendem vir ao Rio de Janeiro por ocasião dos Jogos. A organização dos Jogos vem testando essas estruturas. Recentemente foram realizados vários eventos teste. A Arena Carioca 3 recebeu o Campeonato Sul-Americano de Levantamento de Peso. E também o Grand Prix de Esgrima. Eu acredito que o local de competição está com uma excelente estrutura. E tem uma novidade em relação aos outros Jogos Olímpicos que eu participei, que são as pistas no formato de X. O objetivo é fazer com que a maioria das pessoas, se não a grande maioria das pessoas, consigam enxergar todos os Jogos ao mesmo tempo. Então está bem bacana. Ainda na Barra, a Arena do Futuro recebeu o Torneio Internacional Masculino de Radebol. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos sediou o Troféu Maria Lenk de Natação, o Aberto Internacional de Natação Paralímpica e o Torneio Internacional de Polo Aquático. O Torneio Internacional de Polo Aquático agora realmente foi bastante testado, especialmente a área de competição, a área de aquecimento, a parte de resultados também que é muito importante para a gente. Então a gente está bastante satisfeito, entende algumas áreas onde dá para melhorar, mas especialmente conhece bem mais a instalação e acredita que vai estar super pronta para agosto. Então está quase tudo pronto para que as Olimpíadas no Rio sejam sucesso. Legenda Adriana Zanotto